Tá bom, pessoal? Pessoal, eu vim aqui hoje olhar o nível da água, tá bom? Mas dá pra ver, ó, que diminuiu bastante. Ali já é a saída, ali, abaixo, do metro e vinte. Tava, né, o metro e vinte. Se você for olhar na saída aqui, se você for olhar na saída. Tava, né, o metro e vinte. E daí é o canal de termina expedições. Olha aí o reflexo do sol aí nas águas aqui no canal. Tá bom? Tá bom, pessoal? Ó, tá bom aqui? No canal aqui no Riaceco. Seja bem-vindo ao meu canal. Um abraço aí pra todos vocês. Obrigadão, tá bom? Obrigado a todos os inscritos do canal. Obrigado a todos os membros. Se você tá chegando agora no canal e tá vendo esse vídeo, se inscreva aí pra ajudar o canal de termina expedições. Tá bom, pessoal? Obrigado àqueles que têm ajudado o meu canal. Continue ajudando, pessoal, pra mim comprar um drone. Se você puder, se tiver condição, tá bom? Ó, pessoal, brigadão. Ó, eu tô aqui. Ó, os peixes. Ó, peixe. Peixe. Ó, o peixinho ali, pessoal. Ó, o peixe. Olha. Se eu soubesse tentar dar umas comidinhas pra ele, olha. Ó, pessoal, não sei se tá dando pra vocês verem. Olha, coisa bonita. Ó, um grandão embaixo, olha. Esse peixe vem da onda, hein? Esse é do São Francisco? Será que vocês se percebem lá do São Francisco? Pessoal, eu vim aqui hoje olhar o nível da água, tá bom? Pra mostrar, pra ver como é que tá o nível da água pra vocês. Certo? Aqui a gente não dá pra ver o nível da água. Mas aí eu vou ter que ir lá pra... Pra composta, pra eu ver lá. Pessoal, hoje eu tô sozinho aqui. Não tem ninguém aqui no cinturão. Não posso ficar nem até tarde, né? Porque tô sozinho, não tem ninguém aqui. Pra olhar, pessoal. A gente observa que a água tá... Diminuiu bastante. Eu não sei bem dizer a quantidade pra vocês. Tá bom? A gente vai verificar. Mas dá pra ver, ó. Que diminuiu bastante. Aqui as águas. Aí não dá pra saber, mas, ó. Eu tenho lembrança que era bem ali, ó. Naquela listazinha ali. Bem perto. Não era lá, não. Mas já bem se aproximava. Então eu vou... Vou levar vocês até lá. Acompanhem comigo, tá bom? Pra nós ir até lá. Pra verificar o nível da água. Pra ver o quanto baixou. Nós estamos ali, ó. No quilômetro 52... 52 quilômetros. E 540 metros. Então a gente vai andando um pouquinho aqui. Só pra gente conferir aqui hoje. O nível da água pra vocês. Pra gente... Pra gente ver, né? Como é que tá. Aí eu vou dar uma olhadinha também. É... Na... Na... Na evaporação. Estão observando ali, ó. Que tem bastante areia ali. Que não tinha, ó. Tá vendo? Ou eles estão tirando ou estão colocando, né? Aqui é a saída daqui. Aqui é uma saída, tá bom? Dali, ó. Olha lá a entrada de um rio. E um riacho, ó. Só que só tem algo quando chove também, ó. Ali é a entrada. Vocês estão vendo aquelas britas. Aí passa por debaixo aqui, ó. Do... Do... Cinturão das águas. Do canal. E sai aqui, ó. E daqui vai lá pro riacho seco. Tá bom? Ali tem outro riachinho ali, ó. Que vem ali naquela direção também. E fica tudo aqui, ó. Mas... É... Vai lá pro riacho. Aí é o carro pipa, ó. O carro pipa vai passando. Ali as pegadas do Zezito, ó. Ali as pegadas do Zezito, tá ali, ó. Ó. Foi beber água e saiu, Zezito. Foi isso que... Ele me abandonou. Só foi chegar água aqui. No riacho seco. Zezito me abandonou. Aqui eles estão fazendo aqui... Aqui é umas... Eu acho que deve ser aqui, deve ser... Acho que eles iam fazer bem algumas canaletas aqui, ó. Ou então a água da chuva não escorrer. Deve ser, então, né? Ó. Tem pra cá, ó. Pra vocês verem como é. Ó, dá onde eu já venho, ó. Eu não sei quantos metros dá, não. Você vê. Lá é 52 quilômetros. Ah, eu esqueci. 52 quilômetros e alguns metros. Aí a gente fazia o cálculo, não era? Quanto é que dava. Quantos metros dava de lá pra cá. É. Ó, 52 quilômetros ali. E 920 metros. Ali já é a saída, ali, ó. Das águas emergenciais. O riacho seco. Ó, pessoal. Estão vendo a lista ali, ó. Não sei se dá pra você ver aqui a lista, ó. O tanto que baixou. Lá tem a marca lá, onde a água tinha, ó. O máximo da água que chegou. Aí a gente já dá pra ver, ó. O quanto baixou, né? Mas ali o nível já é ali. Vamos lá ver. Conferir ali o nível. Mas, graças a Deus, já chegou a água na barragem de Jati. Espero que... Então, aí a conversa que as águas, né? Só vai ser aberta pro riacho seco quando chover, né? Pronto, ó. O nível da água. Ó, pessoal. Já dá pra ver ali, né? O nível da água. Ó, onde é que tá, ó. Eu acho que ali tá... Uns 50 centímetros, né? Abaixo. Do 1,20m. Tava, né? 1,20m. Tá vendo, ó? Ó. 1,20m, né? 2,40m. E 3,60m, né? 3,60m. 2,40m. E 1,20m. Então, ó. É na faixa de uns 50 centímetros. Então, ali tá na faixa de 1,30m, né? Nessa faixa aí. Então. Ou evaporou, né? Então. É. Ou vazou, né? Na composta. Pela composta. Por aqui não tá vazando, pessoal? Eu sei que tem água lá, ó. Se você for olhar na saída aqui. Né? Que é a entrada. A saída ali, ó. Depois de... Que aqui tem sifão. Aqui no rio acerto tem sifão, né? Passando por aqui. Se estivesse vazando, então... Não encheu. Mas já tem água lá, ó. Se você for ver, tem água lá dentro do... Na saída do sifão lá. Não é muito não, mas tem. Tá bom? Então... Fica aqui, ó. Pra vocês. O nível da água de hoje. Tá bom? Um abraço pra vocês. Tchau. Que Deus abençoe. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.